Música Aqui em São Paulo parece bonito Ah, não é essa curva? Não é essa curva, não Foi o momento do início do industrial, né O pós-industrial que começou na Europa Ele copiou aqui Em 40 ele já era o quinto homem mais rico do mundo Música Música Tem aquela frase do Titillo Matarazzo que diz O Brasil é filha de Portugal Mas São Paulo é filha da Itália Música A questão do italiano em São Paulo Que foram os primeiros imigrantes que deram certo Ficaram ricos Os italianos influenciaram muito em São Paulo Muito, em tudo O que eu me lembro é que era lindo Tinha um monte de casas Parecia um grande chácara, na verdade Tinha essas casas de grande Jardins maravilhosos Que é isso? Que é legal O que eu me lembro muito daqui, pra mim É que eu cabulava a aula no Dante Alighieri Em 51 E vinha pra cá porque teve a primeira Bienal aqui Num prédio que foi antes De surgir De surgir E quando eles destruíram pra fazer o margem, finalmente Que foi uma ideia do Chateaubriand Com os intelectuais da época, o Titillo e tal Ele disse, tem que ser uma construção que dê pra ver A vista A vista é uma maravilha que era Essa avenida, a nove de julho Que era considerada um marco da urbanização moderna de São Paulo E por fim surgiu a Maspi, que é maravilhosa Da Lina Bobardi Eu conheci os Bardi e fui na casa deles Porque o arquiteto que estava construindo a minha casa Era discípulo da Lina Bobardi E ele queria que eu visse como foi colocado o vidro til Que era uma coisa italiana Era do meu avô Verdade? A fábrica, claro Ele comprou essa fábrica aqui Maravilhosa E ele queria me mostrar como o vidro til se comportava bem durante anos colocado Então fui na casa da Lina, fui recebida pelo professor Bardi Nas paredes apoiadas, quadros maravilhosos Escultura no chão E era uma casa maravilhosa Hoje em dia se chama casa de vidro Ela começou a colocar as ideias dela Que era integrar o povo com a arquitetura dela É verdade Eu acho isso de uma autoridade, de uma beleza fantástica E eu passei a admirar esta Lina Bobardi que eu não conhecia Que depois, quando surgiu esse monumento aqui, passei a admirá-la mais Ela era muito mais inteligente até do que ele Ela era um especialista Eu acho E ela era mais aberta e tal Mas a história deles é muito engraçada Porque ele já era casado Ele se divorciou para casar com ela E ele era muito mais velho do que ela Exatamente Eram os intelectuais idealistas italianos Isso Fizeram parte, todo o modernismo Pensamento de esquerda Então queria muito que o povo participasse Isso eu acho maravilhoso Não era só de esquerda Era um social de esquerdo Que na verdade era porque Eles vinham de um continente que tinha sido destruído E eles viam esperança Um potencial aqui Um potencial incrível no Brasil O que acontece aqui é maravilhoso Eu não acho nada maravilhoso As grandes revoluções de ideias, né? Os protestos que eu acho indispensáveis nesta cidade Eu acho muito bom que aconteça isso Eu acho fantástico Eu acho que centro nervoso maravilha Aqui o resto do povo devia ter mais Senão fica tudo aqui Desculpe, so sorry De falar Mas que Para tudo Pode, enfim Não, mas grita, né? Eu acho que Eles já são ouvidos Eu acho que melhorou muito nesse sentido Acho que eu deveria gritar mais Não sei nada de italiano, só isso Mas eu prefiro agora ser brasileira Eu me sinto muito bem sendo brasileira Eu sou meio lerdas Domingo de manhã, então pior Aliás, a vida inteira Olha, não nos deixa passar Bom, a gente vai aonde deixa Olha aqui É o prédio E também das indústrias todas Embaixo MMM Que sabe? Matarato, matarato, matarato E aí Tchau, tchau.